E tudo isso aqui é azulejo, né, português. Que era uma vivência, né, das pessoas que chegavam aqui às quatro horas da manhã. Eu saía daqui, era muito artesanal todo, né, esses lugares. Aqui era tudo a motor feijão, como se diz, né. Não deixe o futebol perder a dança. De nome Santa Maria, de nome Santa Luzia. E o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Eu já tocava lá em batuta 100 de zero. Ritmista. 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 Hahahaha!